Eu subi no pé de cajueiro, eiro, eiro, eiro Só pra ver meu amor passar Eu subi no pé de cajueiro, eiro, eiro, eiro E este cajueiro eu vou chupar Eu subi no pé de cajueiro, só pra ver meu amor passar Eu subi no pé de cajueiro, e este cajueiro eu vou chupar Ah, 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 este cajueiro eu vou chupar Oh, 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 e a castanha anda pro meu amor Ah, 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 este cajueiro eu vou chupar Oh, 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 e a castanha anda pro meu amor Quando eu andava no rio Asapeteira, eu vim de festa feira E eu criei a mulher casa Tive medo feito, todo mundo ficou forte Eu fiz muita sorte, mas minha mulher não anda Minha mulher não ia sopescar Mas o rio Asapeteira tinha terra para dar Ela tinha medo de botar a mão na porta Eu me via maricota, e aí, com o peixe está Entre as pedras, me decora, se a gente fez Se quiser pegar, algo tem que fazer, não mandar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quando eu andava no rio Asapeteira, eu vim de festa feira E eu criei a mulher casa Comendo o peixe, todo mundo ficou forte Eu vi muita sorte, mas minha mulher não ata Minha mulher não ia sopescar Mas o rio Asapeteira tinha pedra pra dar Ela tinha medo de botar a mão na porta E eu dizia, mas enquanto é ir a mulher que está Entre as pedras, mal e o paixão, eu me peço Se quiser pegar, eu vou ter que fazer com o meu andar Abra a pedra, meu amor Fecha o sonho do meu bracador Abra a pedra, meu amor Fecha o sonho do meu bracador Abra a pedra, meu amor